Então, aqui, olha, estão alguns dos meus últimos trabalhos, que faltam só colocar aqueles ganchinhos na parte de trás, para pendurar na parede, e outros faltam colocar alguns ganchinhos como esses aqui, ó. Esse daqui foi feito para o espaço gourmet, então, a gente colocou esses dois ganchos aqui para se colocar pano de prato, por exemplo, né? E aqui na parte de trás, ó, é esse ganchinho aqui, ou esse triângulo. É isso que a gente vai ensinar hoje para vocês, a colocar esses ganchinhos e o triângulo. Na verdade, quem vai ensinar é meu marido, eu só vou gravar, tá certo? Primeiro, vamos colocar o gancho atrás, para pendurar na parede, antes de colocar os três ganchinhos aqui para pendurar alguma coisa, tipo porta-chave. Então, nós vamos medir a peça por trás, para achar a metade dela no centro, tem 16 centímetros. Como o que foi colado nela está distribuído ao meio, então a gente pode colocar bem centralizado atrás. Às vezes, dependendo dos apliques, o que se cola na placa, se ela fica mais pesada por um lado, a gente tem que colocar o gancho um pouco mais por lado, porque senão, na hora que você colocar na parede, ela tomba. Nesse caso, não vai ser necessário. Então, aí é muito simples, 16 centímetros, né? Então, nós vamos medir aqui 16 na metade, vai dar 8, que está aqui. Vamos marcar aqui, 8 centímetros. E como é lá em cima, porque lá em cima é arredondado, então a gente vai usar a própria treina aqui, como se fosse uma régua, para saber a posição lá de cima, o centro lá de cima. Assim sendo, vamos pegar o ganchinho, né? Ele tem que ficar no centro. Então, nós vamos colocar a ponta do ganchinho, onde vai pendurar no prego, lá em cima. E vamos dar uma marcadinha aqui, onde vai o parafuso. Eu costumo usar o próprio martelo, só para dar uma marcada. Depois, eu uso o próprio, a própria fenda do parafuso, em virtude da peça ser leve, então eu não costumo colocar dois parafusos. Eu ponho um só, e aí só marco o lado que eu vou pôr. Então, aqui a gente vai só antecipar, colocar o parafuso aqui, e aí nós vamos lá colocar na marquinha que nós fizemos. E aí, é só parafusar. Ele vai entrar na força da fenda, por isso que, para vocês verem melhor, então vai na força da própria fenda, você vai só segurando para ela ficar, e vai entrando na força da própria fenda. Se você bate o martelo muito forte, aí pode vazar do outro lado, ela não fica firme. Então, entrando na fenda, ela vai ficar bem firme. Então, ficou centralizada ali. Então, dá para a gente ver a própria peça aqui, ok? Continuando, vamos colocar os ganchinhos, a medida nós já sabemos, que marcamos atrás, então são 16 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os dois extremos com 2 centímetros para dentro, de cada ponta, e depois vamos achar o centro entre os dois, para colocar o terceiro ganchinho, ok? Então, nós vamos medir lá, 2 centímetros de um lado, e vamos marcar ali. Então, já sabemos, não temos que marcar. Aí você vai achar o centro da peça, marcar ali. Vamos achar os dois centímetros do outro lado, já tiram o outro, ok? E vamos também, achar o centro, e fazer uma pequena marcação. Aí depois vamos, aqui, no ano, então, no buraco que nós fizemos, nós vamos colocar a força do parafuso também, ok? O ganchinho. Apertar bem, ficar bem firme, ok? Agora vamos colocar o outro do outro lado. Igualzinho, na força do parafuso. Aí depois de apertar, é bom usar um alicate, só para centralizar ele, porque ele tem uma pontinha atrás. Aí você ajeita ele, e ajeita também o outro. Para eles ficarem bem retinhos. Aí vamos medir o centro entre os dois, para achar o terceiro ponto. Vamos lá, os 12 centímetros, então temos que achar, colocar 6, que é o intermediário lá. Ok? Então com 6, nós vamos marcar o ponto central, e aí vamos apontar o plegue, e vamos colocar o terceiro, o terceiro gancho, no mesmo sistema dos que colocamos os dois. está na força da pressão, também do parafuso, para ele ficar bem firme. E aí vamos só centralizar ele, caso tenha um pouquinho torto, como ele já está na força do parafuso, a gente centraliza ele. Aí fica a peça colocada com os três ganchinhos, e atrás o puxador dela, ou pendurar na parede. Agora nessa peça, nós vamos usar um outro modelo de pinos, ou ganchinho. Aquele outro ganchinho, ele era fixado com parafusos, esse aqui não, esse aqui é fuso, ele, você compra a parte de baixo, depois entra a parte de cima com pressão, e no meio dele, tem o orifício, que vai um prego, onde você põe um prego aqui, para martelar na peça. Ok? Então aqui eu já tenho uma delas, uma dessas peças, e aí nós vamos achar o centro da peça, nós vamos medir com uma trena, com uma régua, que tem 27 centímetros, então mais ou menos 13 centímetros e meio, que vem mais ou menos aqui, para achar o centro da peça. achar o centro da peça, então você vai, exatamente, martelá-lo. Até que ele, fixe bem. Fixou bem, depois você vai usar o, acabamento dele. Por enquanto nós não vamos fazer isso, porque eu vou colocar os outros, dois. Aí aqui nós vamos só dar uma marteladinha, para o prego entrar, no orifício do ganchinho, aí depois nós vamos determinar a distância. O usoável seria aqui, para ficar uma distância com os três pininhos. Ok? Então aqui a gente vai, colocar a distância. Está firme, ok? Obviamente agora, o que a gente vai fazer? Primeiro nós vamos colocar na última peça, na terceira. Vamos fixar, ó, a base só para passar o preguinho, certo? E agora para definir onde ele vai, tem que saber a medida que nós deixamos aqui. Então esse aqui, por exemplo, ficou de 7 centímetros e meio de distância. Então você tem que colocar agora o outro, a 7 centímetros e meio de distância, que vai ser aqui. Que vai ser aqui. Ok? Você marcou onde é, dá uma ponteada, nesse caso aqui, no prego, confere, 7 e meio, 7 e meio, a gargantia que não está fazendo errado. E aí você vai acabar de martelá-lo. Ok? Fixou os três bem firmes, vai colocar o acabamento de pressão em cima. Pronto. Aí ficou a peça pronta. Com os três penduradores. Olha, prontinho as peças aqui, já estão com os ganchinhos. Tá vendo aqui, ó? Desse tipo, desse daqui. Olha essa, que linda, com os ganchos no tom de dourado. E essas outras também, já estão com os triângulos na parte de trás. E todas prontinhas aqui. Então, se você achou que valeu a pena, se você gostou de aprender a fazer isso, a colocar esses ganchos, se você achou que foi uma dica boa, já deixa seu like, não vai embora sem se inscrever no canal. Ativa o sininho também, pra que você receba notificação toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal. E se você quiser aprender todas essas peças, é só acessar aí o nosso canal. todas elas tem vídeo aqui pra vocês. Então, é isso. Logo a gente volta com o próximo vídeo. Tchau! Tchau!